Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi 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 O 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 Esse é um dia. É muito legal. É muito legal. É muito bom, é muito bom. Sim, certo. É muito bom. Já, eu estou com 6 dias de vídeo. É muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.